Tô aí hein, MC Dani, não confunda Cego abusado, tá ligado né pai? Oi, tudo bem bebê? Como vai você? Faz tempo que a gente não se fala no PV Cê tá de quarentena né? Acho bom saber Eu tava aqui pensando em me isolar com você É que tô louco pra te ver, ó, subindo e descer Me dá cinco minutinhos que eu resumo no TBT Me dá cinco minutinhos que eu resumo no TBT Você tá com força em você, vou subir e vou descer Quero ver tu aguentar, cinco minutinhos B Você tá com força em você, vou subir e vou descer Quero ver tu aguentar, cinco minutinhos B Cinco minutinhos B, você vai enlouquecer Paquei quarenta minutos, tu até cê tem prazer Toma, toma, vê, vá pro, vá pro, bebê Cinco minutinhos de tampa com carinho, bebê, bebê, bebê Bebê, bebê, com carinho, bebê, bebê, com carinho Você tá com força em você, vou subir e vou descer Quero ver tu aguentar, cinco minutinhos B Você tá com força em você, vou subir e vou descer Quero ver tu aguentar, cinco minutinhos B É só cinco minutinhos B E ela bitch, só rir de pé, 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 estado Tá ligado né, pai? Oi, tudo bem, bebê? Como vai você? Faz tempo que a gente não se fala no PV Você tá de quarentena, né? Acho bom saber Eu tava aqui pensando em me isola com você É que eu tô louco pra te ver, ó, subindo e descer Me dá cinco minutinhos que eu resumo no TBT Me dá cinco minutinho que eu resumo no QBQ Você tá com força em você, vou subir e vou descer Quero ver tu aguentar, cinco minutinho B Você tá com força em você, vou subir e vou descer Quero ver tu aguentar, cinco minutinho B Cinco minutinho B, você vai enlouquecer Pra que quarenta minutos sua tá sem ter prazer Tua cama B, vá pro vá pro bebê Cinco minutinho de tampa com carinho B, bebê P, bebê, p, bebê, com carinho B, bebê P, bebê, com carinho B, bebê, p, bebê Você tá com força em você, vou subir e vou descer Quero ver tu aguentar, cinco minutinho B Você tá com força em você, vou subir e vou descer Quero ver tu aguentar, cinco minutinho B Você tá com força em você, é só cinco minutinho B Tá ligado né pai? Vem!